Olha, tivemos uma reunião com o presidente do Senado muito importante. Foram duas pautas. A questão da vacinação para os profissionais de educação. Não é possível retorno às aulas sem vacinar os trabalhadores de educação. Nossa deputada Beatriz Serpeira veio de Belo Horizonte especialmente para isso e eles articularam um grupo de Assembleia Legislativa que apresentaram o documento ao presidente. E outro ponto, a PEC emergencial. O que é emergencial é o auxílio para as pessoas que estão morrendo de fome, que aliás devia ser de 600 reais e algo mais permanente. Agora misturar isso com PEC emergencial para tirar dinheiro da saúde e educação, nós dissemos ao presidente que não tem condições. O resultado eu achei bom. Acho que Beatriz podia um pouco sintetizar, mas achei que foi positivo a conversa que tivemos com o presidente. É, eu acho que a gente precisa fazer uma grande mobilização da sociedade, de todo mundo que entende a importância da saúde e da educação. É um pesadelo você pensar que depois de uma pandemia, que ainda não acabou, mas depois do pior ano das nossas vidas, que foi 2020, você vai ver um congresso retirando dinheiro da educação ou da saúde com a desvinculação de receitas. É gravíssimo. Então, Rogério, parabenizar pela iniciativa. Nós vimos uma articulação dos deputados estatuais, das assembleias legislativas, reforçando essa luta, não a desvinculação dos recursos da saúde e da educação. São conquistas de toda a sociedade. A vinculação não é por acaso, é para garantir o mínimo, o básico na saúde e na educação. Acho que agora a gente tem que fortalecer essa luta, impedir a desvinculação dos recursos e lutar pela vacinação para todos já. Isso aí. Agradecer ao senador Rodrigo Pacheco a dizer a todos os ouvintes para mobilizar. Amanhã está ainda pautado para a votação da PEC emergencial. Então, é mobilizar para que os senadores não votem isso amanhã. Segundo dever de casa, retirar a saúde e educação desta tal PEC emergencial e fazer com que o auxílio emergencial seja votado e separado. Esse é o nosso dever. A gente saiu esperançoso que os senadores vão contribuir para que isso possa acontecer e a gente derrote o governo Bolsonaro nessas suas pretensões.